Música 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 E tu quer vir, vem 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 E tu quer vir, vem 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 E eu vi a gente em festa Pra um primeiro negação E eu vi a gente em festa Pra um primeiro negação E tu quer vir, vem 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 Fecheio do vovó, recomeça E tu quer vir, vem vem E tu quer vir, vem vem Tchau.